Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou. Começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão, Existe seis dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado. Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante dezoito anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que Ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Vamos cantar o salmo mais uma vez? Podemos sentar cantando o salmo. Nosso Deus É um Deus que salva É um Deus libertador Nosso Deus É um Deus que salva É um Deus libertador Quero ouvir você Eu gosto de ouvir você Nosso Deus É um Deus É um Deus que salva Isso, solta a voz É um Deus libertador É um Deus libertador Quero ouvir você livre Canta Nosso Deus É um Deus que salva É um Deus É um Deus É um Deus É um Deus libertador Padre Bruno gosta de fazer isso mesmo Você precisa soltar essa certeza Eu, Padre Bruno Márcio Rubens O Ministério de Música Nós que estamos aqui Temos uma missão De suscitar Mas você precisa expressar Aquilo que você acredita Nós estamos nessa missa E nessa missa Nós precisamos proclamar Que nós temos o Deus Que é um Deus Que nos salvou Que nos salva Que sempre nos salvará Das garras Da escravidão Nós não somos escravos Nós não somos homens e mulheres Presos Nós somos livres em Cristo Jesus Repita comigo Eu sou livre Vídeo de Maria Você almoçou? Almoçou? Parece que você está Vou avisar o pessoal da lanchonete Para parar um angu Para depois da missa Você comer um pirão bom Fala com força Você é livre? Sim ou não? Sim Então fala Eu sou livre Eu não sou escravo Nós precisamos proclamar isso Dia a dia Nós precisamos proclamar isso Olha o que o Evangelho hoje nos mostra O Evangelho de São Lucas Diz que havia uma mulher Que fazia 18 anos Não são 18 dias Ela estava 18 anos Com um espírito Que a tornava Doente Amados O inimigo de Deus Que tenta nos escravizar Com o pecado Ele vai fazendo isso Em nossas vidas O espírito mau Vai nos tornando Pessoas doentes Diz a palavra Que essa mulher É uma mulher encurvada Ela vivia encurvada Ela não conseguia se endireitar Vendo essa mulher Vendo essa mulher Jesus viu essa mulher Disse Estais livre Da tua doença Jesus Pôs as mãos Sobre ela Imediatamente Repito Imediatamente É a palavra de Deus É a palavra de Deus E imediatamente A mulher se endireitou E começou a louvar Eu não sei o que tem te encurvado Nos tempos presentes Eu não sei quais são os espíritos Malditos Que tenta Te encurvar Mas como sacerdote Como profeta Eu profetizo na tua vida Em nome de Jesus Levanta Não existe mais Essa escravidão Na tua vida Você precisa Tomar ânimo E ter essa certeza O inimigo de Deus Que tenta nos oprimir O inimigo de Deus Que tenta Nos Abater Nós precisamos Assumir Que somos livres Não foi à toa Que o padre pediu Para você dizer Eu sou livre Nós não somos escravos Nós não vivemos Segundo a carne Precisamos viver Segundo o Espírito Olha o que está Na primeira leitura Na carta de São Paulo Aos romanos Sim eu sei amados Que travamos lutas Diversas Ainda ontem Na missa Das 18 horas Aqui no santuário Eu dizia isso Hoje no amor Vencerá Às 11 horas Eu repeti Novamente E digo agora Nessa missa Pelas famílias Em nenhum momento Nós estamos dizendo Que será fácil Em nenhum momento Nós estamos abrindo A nossa boca Para dizer Tudo agora Vai se normalizar E a nossa vida Vai ser Não Porque nós Travamos Uma luta Diária Entre o bem E o mal Efésios 6 Eu tenho repetido Muito isso Na missa Pelas famílias E esses dias Eu fazendo memória Da minha vida Eu lembrei Porque essa palavra É tão forte Para mim A armadura Do cristão Quando Eu fui morar Sozinho Há mais de 20 anos Atrás Quando eu pensava Nos meus projetos Eu tinha os meus planos E quando eu fui Para uma cidade Vizinha de João Pessoa Cidade chamada Mamanguape Onde eu trabalhei Na prefeitura E lá eu iria Ser candidato A vereador Tinha vários projetos Na minha vida Eu lembro que a minha mãe Pegou a bíblia E disse Meu filho A única coisa Que eu peço Que você leia Diariamente É a armadura Do cristão Efésios 6 Que diz Que a nossa luta Não é contra Homens de carne E sangue E lá fala Que nós precisamos Estar revestidos Para combater O bom combate Revestidos Da armadura De Deus E aí eu tenho Entendido O que eu trago Na minha vida Até hoje Nós travamos Uma luta Diária Entre o bem E o mal É verdade ou não é? Não tem hora Que você Se for Se for depender Do peso Você vai estar Andando assim Não é? Bate um cansaço Uma fadiga Aí aquela coisinha Que a gente fala Meu Deus Parece que quanto mais Eu rezo Mais desafio Me acontece É verdade ou não é? Faz parte O que o Padre Bruno Está dizendo É o seguinte Que nenhum momento Foi dito Que será fácil Porque Jesus Cristo Aquele que veio Para nos libertar Disse No mundo Haverei de ter Tribulações Mas quando Eu e você Tomamos Consciência Quando eu e você Nos revestimos Da palavra Vivemos o que A primeira leitura Nos pede Quando entendemos Que é na ação Do Espírito Santo A graça acontece E aí a gente E aí a gente Compreende Que os sofrimentos Presentes Não se compara A glória Eterna Lembra de uma frase Que eu aprendi Tenho dito Para vocês Quando vivemos No Espírito Santo De Deus Nós lembramos De algo Muito forte Que tudo Que nos acontece Favorece Se a gente Não se aborrece E agradece Se a gente louva Aquela mulher Vivia Encurvada Dezoito anos Porque um espírito Do mal Impuro A massacrava Fazia com que Ela ficasse Encurvada Quantas coisas Tentam nos encurvar E não nos fazer Olhar Para a frente Hoje é um dia De levantar a cabeça Faz esse exercício De fé Com o Padre Bruno Assim ó Expira fundo E levanta a cabeça Assim ó Olha para o alto Mas não é aquela Olhadinha De gente metida Não Não É aquela Olhada E aquela levantada De gente de fé Cristão Não pode estar Olhando para baixo Cristão Tem que olhar Para o alto Olhar para cima Nós estamos Vivendo em tempos Difíceis Sim Onde existe Uma grande Frieza espiritual Onde existe Uma grande Apostasia Pessoas que estão Descrentes Sem fé E eu e você Precisamos Você que está em casa Que está Nos acompanhando Agora Levantar a cabeça E dizer Somos homens E mulheres Que vivem no poder Do Espírito Santo O capítulo Que nós Vimos na primeira Leitura Romanos Capítulo 8 Ele se inicia Mais ou menos Assim Dizendo Agora portanto Já não Há condenação Para os que estão No Cristo Jesus Pois a lei Do Espírito Que dá a vida No Cristo Jesus Te libertou Da lei Do pecado E da morte Com efeito Aquilo que era Impossível Para a lei Em razão Das fraquezas Da carne Deus O realizou Enviando Seu próprio Filho Em carne Semelhante A do pecado E por causa Do pecado Assim Deus Condenou O pecado Na carne Afim De que A justiça Exigida Pela lei Seja cumprida Em nós Que não procedemos Segundo a carne Mas segundo O Espírito Diz a palavra Os que vivem Segundo a carne Se voltam Para o que é Da carne Os que vivem Segundo o Espírito Se voltam Para o que é Espiritual Como nós precisamos Rubens Como nós precisamos Márcio Todeschini Como nós precisamos Estar mais atentos E clamar a ação Do Espírito Santo Para entendermos Com o olhar Visionário Para enxergarmos Com o olhar Da fé Amados Como nos últimos Tempos Nós estamos Cegos Espiritualmente Parece que Escamas Tem nos Estampado A visão Hoje é um dia Que eu peço Que as escamas Caiam Para que a gente Volte a enxergar Além Com os olhos Da fé Vivendo Segundo o Espírito E não Segundo a carne Diz a palavra Na verdade As aspirações Da carne Levam A morte E as aspirações Do Espírito Levam A vida E a paz Portanto As aspirações Da carne São uma rebeldia Contra Deus Não se submetem Nem poderiam Submeter-se A lei de Deus Os que vivem Segundo a carne Não podem Agradar a Deus Vós Não Viveis A palavra Diz Segundo a carne Mas Segundo o Espírito Se realmente O Espírito De Deus Mora Em vós Bata no peito E fala assim Mora em mim Espírito Santo Pode falar mais forte Mora em mim Espírito Santo Eu não me canso De dizer Amados Eu não me canso De dizer Hoje Eu recebi Um e-mail Até falei No amor vencerá Uma Uma mulher Uma irmã Perguntou pra mim Padre Bruno Eu tenho acompanhado o Senhor Nas mídias sociais Eu vejo o Senhor Na televisão Acompanho o Senhor No Instagram Padre Bruno CN O que é que faz o Senhor Estar sempre sorrindo Eu disse Primeiro Porque eu aprendi Com meu pai Fundador Que os problemas São meus O sorriso É do Outro Os problemas Os problemas São meus Você pensa Que o coração Do Padre Bruno É 100% Como eu tenho dito Aqui com muita Tranquilidade Padre chora também Padre é gente Às vezes Vocês olham A gente com essas roupas Parece ser super homem Não Eu sou homem Igual a vocês Claro Com a graça Que Deus me concedeu Por graça divina Porque eu não estou Padre Eu sou Segundo a ordem Do rei Melquisedeque Para sempre Serei padre Mas sou gente E eu falava Para ela Primeiro eu aprendi Que os problemas São meus Mas o sorriso É do outro Claro Dificuldades Bate a nossa porta Eu tenho corrido Para um lado E para o outro E sou aqui No santuário Do pai das misericórdias E sou na administração Também Na fundação Junto com o Eto Com uma equipe São vários trabalhos E aí eu dizia Para ela O que me dá Força também É a certeza De todos os dias Querer recomeçar Todo dia E não se acostumar Hoje é um dia Que eu pedi Vem Espírito Santo Uma injeção A injeção Quando a gente está Cabisbaixo Quando a gente está Encurvado A gente precisa De uma injeção Para reerguer Hoje eu peço Essa injeção Do Espírito Santo Que nos conceda Ânimo E que Dê a minha A você Essa certeza Que nós Precisamos Deixar Ser conduzidos Pelo Espírito Santo Porque o Senhor Tem o controle De todas as coisas Amém O que cabe a nós É confiar O que cabe a nós É nos lançar Eu não sei O que tem Te encurvado Eu não sei O que tem Te paralisado Mas uma certeza Eu tenho O antídoto Para tudo isso É o Espírito Santo De Deus Que renova Que faz nova Que nos dá força Vós não viveis Segundo a carne Mas segundo o Espírito Se realmente O Espírito de Deus Mora em vós Se alguém Não tem o Espírito De Cristo Não pertence A Cristo Se porém Cristo está em vós Embora vosso corpo Seja mortal Por causa do pecado Vosso Espírito Está cheio De vida Graças a justiça E se o Espírito Daquele Que ressuscitou Cristo Dentre os mortos Habita em vós Aquele que ressuscitou Cristo Dentre os mortos Vive Vivificará Também Vossos corpos Mortais E aí entra Na liturgia De hoje Quando diz Portanto Irmãos Estamos em dívida Estamos em dívida Opa Mais dívida Na minha vida Pelo amor Todos Todos Aqueles que se deixam Conduzir Pelo Espírito De Deus São filhos De Deus É a maneira De pagar a dívida Deixar-nos Ser conduzidos Já não Já não sou eu Que vivo É Cristo Que vive Já não Sou eu Que vivo Não tenha medo De ser amigo Do Espírito Santo Isso que eu aprendi Na canção nova E aprendo a cada dia Bom dia Espírito Santo O que vamos Fazer hoje Como é bom Como é bom Escutar o Espírito Santo de Deus Buscar essa intimidade E é o que eu quero Fazer nesse momento Junto com o Ministério De Música Nós vamos clamar Essa graça Fica de pé Em nome de Jesus Fica em pé Em nome de Jesus Eu quero convidar Você a olhar pra mim Padre Bruno Coloca a mão No teu coração Eu volto a dizer Amado irmão Eu não sei O que tu tem passado Uma das graças Da ação do Espírito Santo É quando nós Somos dóceis A docilidade O Padre não está Mandando Você colocar a mão No coração Eu estou apenas Pedindo Como presidente Dessa celebração Eu estou pedindo E pedindo Eu quero Clamar ao Senhor Pelo poder Da palavra Que tudo que ligarmos Na terra Será ligado No céu E tudo que Desligarmos Na terra Será desligado No céu Eu quero pedir Que nesse momento Com a mão No seu coração Você possa Ligar o seu coração Ao coração Do Senhor E dizer mesmo Eu quero Senhor Experimentar Uma vida nova No poder Do Espírito Santo Eu quero ser Encharcado Senhor Jesus Eu quero Vai dizendo Com tuas palavras Amado irmão Vai colocando Em oração Dessa força Do alto Vai colocando Vai colocando Vai colocando A todos aqueles Que aqui estão Mas aqueles Que nos acompanham Senhor Dai do teu Espírito Vamos cantar Assim irmãos Assim como a corça Assim como a corça Assim como a corça Assim como a corça Suspira pelas águas Por ti suspira minha alma Por ti suspira minha alma Espírito de Deus O Espírito de Deus Ó enche-me Espírito 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 Canta isso Ó enche-me Espírito Ó enche-me Espírito Ó enche-me Ó enche-me Espírito de Deus Quero ouvir você Assim como a coça Assim Em nome de Jesus, solta a tua voz Suspira Por ti suspira Por ti suspira Espírito de Deus Todos juntos Ó este meu espírito Canta isso ó Ó este meu espírito Ó este meu espírito Ó este meu espírito Ó este meu espírito Nós precisamos Ó este meu espírito Nós queremos viver segundo o espírito Nós clamamos vem Ó este meu espírito Mais uma vez Ó este meu espírito 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 sua cabeça agora, faz essa experiência de fé, coloca a mão na sua cabeça, o Senhor me dava a imagem de muitas perturbações, era como se fosse flechas de um lado para o outro, em mentes, em confusões mentais, coloca a mão na sua cabeça em nome de Jesus, eu Pai e amado vos peço nessa tarde de oração, na missa pelas famílias, sobre a mente dos vossos filhos, caia por terra toda a perturbação mental, toda a confusão mental, que atrapalha os vossos filhos a se lançarem na ação do Espírito Santo, sim Jesus, dá-nos a calmaria em nossas mentes, em nossos pensamentos, que caia por terra mesmo, todo o Espírito maldito que tenta nos trazer confusão mental, dai-nos a paz em nossos pensamentos, possamos pensar segundo a vossa vontade, segundo o teu querer Senhor, acalma o nosso pensar, acalma Senhor Jesus o nosso pensar, todo o pensamento de morte, de suicídio, todo o pensamento negativo, pessimista, saia em nome de Jesus, todo o pensamento de morte, tudo que tem assaltado a sua mente, os seus pensamentos com morte, com suicídio, que o sangue de Jesus recaia sobre nós agora, trazendo toda a libertação, toda a parte do cérebro cansado, a parte da criatividade, tudo que está adormecido, que o Senhor agora com o seu sangue irrigue, o sangue poderoso sobre as nossas mentes, todo o cansaço mental, você que tem vivido cansaço mental, o Senhor mostra um estudante que tem estudado para provas, estudado para exames, que se sente muito cansado, não tenha medo agora, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, está acompanhando, coloca a mão na sua cabeça agora, e peça que o Senhor irrigue agora, com o sangue sacrosanto dele, purificando, restaurando a sua mente cansada de tanto estudo, Senhor, vai libertando o Senhor, vai rezando, vai rezando, incomoda a tua cabeça, vai proclamando isso, ó, enche-me Espírito, nós precisamos de ti, Senhor, canta isso, de todo pensamento de traição, enche-me Senhor, se liberta em nome de Jesus, se liberta em nome de Jesus, raízes, a intenção, cura o teu povo, Senhor Jesus, a intenção da traição, a intenção da adultéria, a intenção de uma aventura, fora do casamento, caia por terra, todo o Espírito maldito, Senhor, o Senhor está arrancando, esta intenção do seu coração agora, porque você está agora rezando, vai nos na graça, Jesus, esta libertação, liberta o teu povo, Senhor Jesus, não só homens, mas também mulheres, obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus, no seu coração, na sua mente, obrigado, Senhor, e canta mais uma vez isso, oh, enche-me, oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito, com a mão no coração, oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito, oh, enche-me Espírito de Deus, quero ouvir você, oh, enche-me, oh, enche-me Espírito, com a mão no coração, oh, enche-me Espírito, Oh, enche-me Espírito. Oh, enche-me Espírito. Oh, enche-me Espírito. Oh, enche-me Espírito. E na experiência de fé, na fé. Fé é a esperança daquilo que não se vê. Imagina agora a tua casa. Sim, a tua casa, o teu lar. Levanta os teus braços e repete assim com o Padre Bruno. Senhor, que essa oração chegue na minha casa. Chegue na minha casa. No meu lar. No meu lar. Na minha família. Na minha família. Em todos os meus. Em todos os meus. Que todos eles. Todos eles. Possam ser repletos. Possam ser repletos. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se volte para a imagem da Sagrada Família. Nós estamos em oração. A música é isso. Ela nos ajuda. Cada nota. Teclada. Cada música. Cada musicalidade. Cada nota. Ela entra no nosso coração. Nós estamos na canção nova. E a canção nova é assim. Ela reza na canção. Se volte para a imagem da Sagrada Família. Com essa melodia que nós estamos escutando. Nós vamos fazer a nossa oração. Entregando a nossa casa. Vamos rezar com toda a força. Jesus. Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós. Nos consagramos. Faça o seu pedido. Apresenta os seus impossíveis. Aquilo que tem tentado te encurvar. Você não é mais escravo. A sua família não vive na escravidão. Nós somos livres. Apresente mesmo. Clame a liberdade da sua casa. Do seu matrimônio. Das dívidas. Daquilo que você tem vivido. E rezemos juntos. Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão. E cenáculos de oração. Autênticas. E pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré. Que nunca mais haja nas famílias. Episódios de violência. De fechamento de visão. E quem tiver sido ferido. Ou escandalizado. Seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré. Fazer que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado. Inviolável da sua beleza. Inviolável da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Pode aplaudir a Sagrada Família. Pode aplaudir mais forte. Para terminar. Braços erguidos. Oh, enche. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.